Polícia Federal está investigando o superfaturamento na venda de 1.280 respiradores para o Estado de São Paulo em 2020. É a Operação Comandados de Busca e Apreensão em vários pontos aqui da capital paulista. Eu vou chamar a Daniela Ibrande, que está em frente à Superintendência Regional da Polícia Federal na Zona Oeste de São Paulo. Dani, essa investigação acontece já há quanto tempo, né? E o que está sendo investigado exatamente? Boa tarde para você, Dani. Oi, Darlison. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. O tempo de investigação não foi passado pela Polícia Federal. O que nós sabemos é que a qualquer instante os computadores e os documentos dessa operação chamada Operação Dragão, que acontece de maneira simultânea aqui no Estado de São Paulo, especificamente na cidade de Porto Feliz, no interior, e também no Distrito Federal e no Rio de Janeiro, a qualquer momento os computadores e outros documentos apreendidos aí desses sete mandados de busca e apreensão devem chegar a qualquer momento aqui na Superintendência da Polícia Federal. O que que os peritos investigam? No comecinho da pandemia, Darlison, foi comprado aí, como você bem disse, esses 1.280 respiradores pulmonares. Esses respiradores foram fabricados na China e vendidos por uma empresa estrangeira, uma empresa americana. A negociação, na época, custou aí em torno de 44 milhões de dólares, o equivalente a 242 milhões de reais. Os peritos criminais, então, depois de fazerem ali um trabalho de investigação, fizeram uma comparação e perceberam que tem um superfaturamento de aproximadamente 63 milhões de reais nesses equipamentos e é justamente isso que eles estão investigando. Só para o nosso telespectador saber o que que acontece, além dessa fraude no procedimento aquisitivo, Os indícios também sugerem a ocorrência de lavagem de dinheiro por meio de tipologia. O que que é isso? É quando uma empresa intermediária recebe os valores do governo contratante, envia uma parcela desse pagamento, as vantagens indevidas e a outra parcela, por fim, para o fornecedor. Essas buscas têm o objetivo, claro, de esclarecer a ocorrência desses delitos, saber se tem, sim, fazer uma apuração, se trata-se de uma organização criminosa e, claro, tentar esclarecer se tem corrupção passiva e também ativa, Darlison. Agora, o governo do estado já se pronunciou sobre essas denúncias, sobre essa investigação da Polícia Federal? Sim, por meio de nota, o governo do estado também se manifestou, mas nós conversamos durante a manhã de hoje, Darlison, com o secretário-executivo da Saúde, o doutor Eduardo Ribeiro, que, inclusive, ele disse que ficou sabendo dessa operação por meio da imprensa e aí ele acabou conversando com a nossa equipe, dizendo que esses valores foram exercidos por conta da época. Vamos ouvir o que que ele falou. Então, o equívoco aqui é comparar preços em situações diferentes. Os preços executados na pandemia, das compras sérias, como foi o caso da compra do estado de São Paulo, eles só podem ser comparados naquelas circunstâncias de escassez de mercado, nenhum produto nesta quantidade e prazo disponível e necessidade imediata de salvar vidas. A conta de tudo que foi comprado de maneira sem licitação, em função da emergência, vai chegar para todo o Brasil. Agora cabem as autoridades investigar onde houve excesso e punir quem fez esse excesso. E até mesmo se for comprovado esse superfaturamento.